Isso é interessante, tipo, lembra aquele filme, Coração de Dragão? Então, ele ganhou um coração de demônio, ela dividiu o coração com ele, interessante isso. Aí agora eles estão ligados até, se um morrer o outro morre. Essa sequência de eventos foi interessante, só o vilão e como ele, no caso, chegou nessa situação, como ele se feriu, que foi idiota. Essa aí poderia ter sido feita de forma bem melhor. Isso, isso eu gostei, tipo, ele pega, no caso, ela começa com um draminha e tal, de que, ah, é só demônio, não dá pra gente ficar juntos e tal, você vê minha forma verdadeira, blá, 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 ele pega e mete um beijão nela e não é nem pra sugar mano nem nada. Ele deu um beijo porque realmente gosta dela. Olha lá, até prensou na parede, só tomou iniciativa, então essa parte foi interessante. Ela lembrou daquele negócio de que, porque você só beija alguém quando você tá apaixonado, beija alguém sem seguros intenções de pegar mano nem nada. Olha lá, ficou... Ficou loucura lá quando descobriu que ele tá apaixonado por ela, foi o que ela interpretou a situação toda. Então, isso foi legal. Caso ela começa a fazer draminha e tal, ele pega e corta o barato lá dela pra voltar à situação normal de que ele gosta dela de verdade, não liga pra forma verdadeira dela e tudo mais. E a reação dela ficou interessante também aqui. O nome do anime tá na descrição do vídeo e se você gostou dele, não esquece de dar um like e se inscrever no canal. Se você quiser acesso à versão completa do vídeo, é só virar membro. Tem um link pra isso na descrição do vídeo. Tchau, tchau, tchau.